O cara posta um vídeo e some mano 4 semanas, sabe? Um mês praticamente O cara some e posta um vídeo sumindo Mas fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o seu amigo Karik Trazendo mais um vídeo pro canal Segundo vídeo pro canal aí Mano, me desculpem, me desculpem Perdão, tá? Perdão, perdão, perdão Mas mano, tô trazendo esse vídeo aqui De uma biografia de um jogador que mano Que eu acho que ninguém da NBA no mundo Que gosta de NBA, que gosta de basquetebol Porra, esse moleque não podia fazer isso Mas ele fez mano Não tô falando do David Meade não Não é ele não Também não é do Ben Simmons, não Mano, eu tô falando de um cara Que foi draftado em 2015 Pelo Boston Santos Vocês já sabem quem é? Então pera aí Eu tô falando dele mesmo Tô falando dele mesmo Terrell William Rose E olha, terceiro Esse menino que tá jogando muito, muito Jogou muito a temporada regular Que que ele fez contra o Miyoko Pelo amor de Deus Tá jogando muito, velho Ele joga muito, ele joga muito Você não tá entendendo Ele joga muito, entendeu? Vamos falar só um pouquinho sobre ele Ele nasceu em Winston De 17 de Março de 1994 É um jogador norte-americano Né, basquetebol profissional Que atualmente joga pelo Boston Celtic Tá? O time de draftado em 2015 Na primeira rodada do draft E mano Nossa, eu vou falar uma coisa pra você O bichinho joga, tá? O bichinho joga, tá? Posição dele é Ele é a lamador do Boston Celtic Que depois que o Caís se machucou Ele, né? Ficou mais minutos em quadra Jogou mais Sem mais oportunidade E, mano, não tá jogando Pra que ele fala Qual o nome da camiseta dele Ele joga a camiseta 12, mano É... Fala uma coisinha pra vocês, mano Não tem muito o que falar dele, entendeu? Porque ele é um... Ele é... Ninguém sabia que era o Terry Winner Ninguém sabia que era o Zer Tá ligado, né? Ninguém sabia que ele era Ele só tem isso, mano Ele é um jogador que... Tipo... Ele tem 24 anos, mano Apenas 24 anos, tá ligado? Ele já está em 2015 Mas ele jogou a de League Sim, ele jogou a de League Pelo time do Ma... Maini Mano, os números dele na carreira, velho Eu vou te falar uma coisa É 18,9 minutos em quadra 7,2... 7,2 pontos por jogo É... 3,5 rebote E assistência... 2 pontos assistência, mano Porra Esse na carreira Ele teve oportunidade, entendeu? Ele teve e... Tipo... Ele mostrou que ele foi... Porra O cara não está aqui, mas... Eu estou Entendeu? Ele fez isso, tipo... Porra Eu sou foda, tá ligado? E ó... 11,2 pontos por jogo Fez 40... 40 minutos em quadra E fez 23 pontos E 4 rebotes de 3 a 6 Então era um jogador muito foda, tá ligado? Então, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like Fortalece Se inscreva Aperta o sininho Eu vou gravar já Segundo vídeo aqui, tá ligado? E vou postar os dois Só que vocês tenham gostado Deu que 31 E aí Sim